essa música aí é celular porque o nome ele faz do nome você toca vamos lá gente cada um e aí acorda acorda 14 segundos tem que defender estão carregando ainda eu não joguei nenhuma de gravar hoje cara se desmocar o ar tem uma tem uma coisa vai parar vai parar você já entrou entrei o merda então aqui outro aqui já cheguei cara aqui mas ele irmão vacilei ele último jogador de a roupa dela oi aproveita que a reina tá lá no fundo e barreira aí na direita ela já era a primeira dos lascados sim o troco vai ficar mais ligeiro para ficar mais ligeiro porque tipo a reina tava lá no fundo e a vocês dois de um chá e um só e não bombear pô não precisa apertar para falar é que eu tenho esse costume também só apertar vocês não ligam não um dia agora vai dar certo vai dar certo vai dar certo vai ser cê a dedo que vai morrer pegar o marchal dela fala demais fala demais aí vamos lá vamos lá é bc aqui aqui é ser rapaziada o cheiro de merda e olha só que legal olha esse que tomou é nada vai dar bom vai dar bom vamos lá vamos confiar vamos querer eu tô querendo sempre você tem um pato putz cara que é isso mesmo meu p meu pé na tem na isso aí é feio que você é feio que onda quebrando cortando nenhuma surpresa meu deus do céu 114 de louco a barreira montada comigo rapaz comprei só o pé e comprei só o pé foi a melhor coisa que eu vi agora para vocês que eu não tirei eu vi eu vi corra pega aí vai para tu pega aí pega aí o reina e faça do seu nome a prega reina é que parede aqui tá no ar também não é esse é esse granada meu tempo é mentira entrou 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 essa reina já está de opção já está de opção acho que é C não sei o do C não sei o do C tá na orbe tem a virão tô virando esse é um dividido vamos plantar aqui vamos plantar me tira a B tá na a mano é o último jogador viva eu tô a partir eu tô falando que a ninguém vem faz essa 12 cantar eu acho que não adianta não hein não ele só quer o pedido o cara tá lá no fundo da Alpe tem céu tá fugindo eu estava fugindo há tempo lá vai cá lá vai cá tá na polícia ainda levou ainda levou que importa queria deixar ele sem Alpe agora vamos fazer um eco como que é agora fazer um ecozinho é cozinho eu tenho que roxar pô senão nós toma né Temos que roxar rapaz tá com a granada lá no fundo o bicho não sei se é aqui meu deus tá confiando na calma taquei tem cê também eu acho que esse cê acho que esse aí é fake só que isso resta um inimigo movimento bloqueado é banque né Ah é dedlock pra mim brigado alguém pegando orbe olha que legal fez parede pra mim ainda deixou o bom que recuperaram o peca cara mesmo com o América hoje eu tô desfocadaço eu falei que eu deveria ter que aquecer se não deixaram aquecer é para fraca não tá mudando nada confio e aí já jogo logo lá de cara minha granadinha claro mano preferência mano é porque se foi no C eu jogaria ali eles estariam ali não mano faça lá no fundo uma granada vai tá tem dois tô sem vida meu deus tem bastante pessoal sem vida tem no fundo Zé tô com o tempo abre de OP viado pode ficar assim não de fundo aqui é mano os caras tão lá no fundo com a Seiji mano vai embora resta um inimigo meu deus velho tá guardando o fiado não pode jogar com tanto medo assim também não pô último jogador vivo tá aí ó deixou a Seiji sozinho eu falei no que o f... questão 30 segundos ele vai virar vai pô ele é besta tá aí calma calma spike plantado será que tem melhor jogado para Seiji que a Seiji tava viva e agora vai cá fala dele fala dele ele plantou bem aqui para mim ó porque essa gente é ruim fala do Zé para para a gente matou seis o bicho presta atenção a gente é ruim tu visse como ele abriu ele abriu já tá mirado o povo ainda matou mais que você não é a primeira escolha não vai dar bom calma eu só matei dois para deixar para você ver que eu não sei não é qual é isso aí você é o cara eu dei de novo compra a penão pega essa daqui valeu carma pede 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 larga valeu para nada para quem está aqui na hora que 40 pode ser que eles volta ou não apertando para falar já tá voltando tá voltando tá voltando dividido levanta a minha da cabeça isso tá meado tá meado spike plantada último jogador vivo que é dois eita que isso ninguém viu ninguém cara cara tinha dois cada lado só questão de vida a gente tá bem aqui eu não vi ó posso puxar a modinho puxa não puxa não puxa não não fica dois e dois aí eu fico meio ou ficar aí na meio a 22 ver a visna tá rasgando correndo botar eles para correr bota parede aqui alguma coisa meu cachorro agora não sei se você tem que apertar de eu não sei se você tem que apertar de novo e se você tem que apertar de novo eu só chego para matar E caiu fora, irmão. Igual coronavírus. Foi mal. Pegou pesado essa, tá? É, peguei pesado. Eu só fui pesado. Fiquei aquela arma lá que eu queria comprar o Goring. Aquela que fez... Aquela que... Ah, esse... Ele comprou? Não, ele pegou. Ah, tá. Mas se o cara não quiser, foi com ela. Granada! Eita! Que bala, hein? Abra comigo. Ah, meu Deus do céu! Obrigado. Tu não precisou abrir contigo, bicho. Roda! Desculpa. Auto-reinado, mato. Sem carro. Vai, 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 Sergi. Tu vai fazer a boa. Pagada! Tirei a roupa dela. Tá nua. Vai, tô só de suiteando. Pera, pera. Ela tá aqui? Pera, ela vai pro C. Mano, eu dou meu cu a tapa. Ela vai pro C, confia. Nem você tem arma dele aqui. Só tem a C pra ir. Pode ir pra C. É, não. Confia em mim, não. A B. Esproca aí. Aí você tá me rir. Spike plantada. Resta um inimigo. Pô. Fundo. Tá na porta. Frentes. Tem uma P no chão? Não. Não, mas ele já tá com o P, o... Spike desarmada. Cê é louco. Rapaz, vocês me deixam nervoso. É a primeira do dia. Eu tô passando mal. Eu usei minha doze agora. Iiiiih, agora não tem que ficar feio. Iiiih, Jamal, Jamal, Jamal. Vem aqui comigo, Jack. Vem cá. Vai ficar juntinho. Tóxico. Jogar comigo tem que tá ciente das cal de retardado. Cê tá ligado, né? Eu falei pra abrir, mas eu fiquei com medo de abrir, cara. Quem é que ele? Iiiiih, quando... Querem brincar? Ah, Jamal. Ih, esse cara, mano. Minhas regras. Oh, Jamal ficou frio. A amarela vai virar. Calma, 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 calma. Deve ser o chamber. Na abrir não, cê tá de doze. Falei pra não abrir. Ah, cara, eu achei que... Não, mas não tem como virar em cima. Puta, é que pare... Enfim. A gente tava aí. Eles tavam virando. Aqui, a Jato. Adiós. Meu joelho. Foi isso que eu ia falar. Ali. Spike plantado. Último jogador. Merda. Tem água. Tomando a visão. Eles vão temer. Tulos. Gasta um mínimo. Não. Suas costas. Não, não. Acho que tá aí pra fora. Sabia. Tá aí pra fora. Que lado, mano? Me diz aí. Que lado pra fora? Quando... Quando... Quando o seu autor, cê não viu ele vim aqui assim, ó? Na hora que o seu autor, ele tava do seu lado. Mas tudo bem. Tudo sob controle, hein? Tô tranquilo. A culpa é minha. Meu amor, eu não tenho culpa. O cachorro me matou. O cachorro me matou. O cachorro? O cachorro. O que isso? Granada! Alvo no ar. Polquinhos a pouco. Nada aqui. Lá vai, Carter. Vários alvos no ar. Lá vai, Carter. Calma. Entrou a 6. Ah, a jet. Entrou a jet. Ah, velho. 114. Copinei pra caralho, mano. A toa. Spike plantado. Descerão. Voltando a visão. Nem isso. Tomando a visão. Castelo mínimo. 3 a... Ai, meu Deus. Mala. Esses cara é doente em mental. Jogou pra caralho. Última rodada desse tempo. Bora ganhar essa tropa. Bora ganhar essa pra você. Bora, bora, bora. Tem duas unhas. Quem dá pra recuperar? Não posso morrer primeiro. Sorry, eu tô atrás de você. Quiser morrer a primeira vez, eu me trago a vida. Ah, beleza. Eu serei sua mãe. É porque eu vou te dar vida, né? É, eu vou nem comentar. É, eu só sei. Não se mete comigo. Quebrou. Ai, tá cara com isso aqui. Aqui, aqui. Musarela fazendo aí. Meu Deus do céu. Barreira dupla. Eu não sei. Minha barreira quebra. Jesus. Lascou, rapaziada. Não me resta. Não me resta. Vou atrasar, vou atrasar eles. Vocês são divididos. Até. Não me resta. Eu te vinguei. Pode ser que tá voltando. Calma, calma. Tá cara não. Já vão plantar já. Spike plantado. Não tô ouvindo o bi bi. Tá plantado. Fica daqui. Granada. Lá vai cá. Lá vai cá. Que inverso. Casta um inimigo. Fundo, fundo, fundo. Abre. Fundo, pronto. Fundo, pronto. Vai arrumar. meu deus demorou não vai dar a animação acabar assim vai ser vai ser vai ser vai ser jogador vai não vai não tá bom pra gente é mais fácil para nós troca de lado fazendo da história eu tô aí gente tô passando até para jogar essa bosta aqui na qualquer rapaziada do bem aí vai ser bora 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 sim água aí para cima bicho mete água aí já folga aí eu quero entrar no bombe assim é isso história tropa história viado e cura logo costa costa seja 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 linda eu não sei o meu deus roda 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 boa boa planta planta bem e protege irmão você barreira montar boa boa oxi eu tirei o 89 da renda mano vai tá vindo aí joga só joga só você tá aí começamos o chuchu beleza o que eu quero fazer o forçado é que é que não não é só uma pistolinha para dar um arrancar aí você fica sem dinheiro na próxima mas tudo bem vamos lá a ferida sempre vai virar um doidão aqui entrar bem ou vamos entrar bem faz uma parede aí é do bem aqui ó é esse isso vai dar certo não sei o que eu vou plantar para a gente ganhar dinheiro pelo menos troca tá certo vai vai me tira quase não é porque no estilo não coisa não pô fiquei mesmo fiquei mesmo eu vou matar um trouxa aqui eu morri já tudo aqui tava a minha cabeça estou extremos o que eu usava a pomba da peste agora esse cara não ganha mais dois não mano você é louco é não ganha mais não não ganha não não ganha não não ganha não é possível escuta 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 a tropa rabo mete água aí para cima embora entrar nesse bom de plantar e defender balão vem com nós seja para você plantar em logo que faz parede com o bagulho em costa da de logo que faz o bagulho em costa aí por favor eu vou botar no silicone na frente o negócio eu faço para um para um um que gosta aí espera água espera água espera água espera água espera água espera água doido sem vida vem vem abrir comigo menina e aí eu sei vida a gente cria eu sei que eu tô aqui ó eu tenho 80 correu 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 pode varar pode varar correu é isso não ganhou mais nunca entrar do mesmo jeito agora só que a 6 tem que esperar ele usar as águas eu tropecei no salto velho você é foda igual vamos lá na próxima vez eu vou atrás igual deixa o aquaman na frente vai com a mãe acelera eu também tenho água com gelada minha maré subindo aí você tá para fazer ai caralho eu joguei tudo errado o bicho tem que jogar esse bagulho aí para plantar o meu lado tem costa costa não tem não encosta que costa que você planta escondido com a gente abre o portal abre o portal para fazer um clique aí sabia que tinha desse lado também ó deixa eu falar o aquaman entra do mesmo jeito e a rezeige ela faz uma parede aqui assim ó ali pra gente plantar aqui ó entendeu entrar no b do mesmo jeito agora não está ferrado sem grana né vocês quer fazer tentar fazer um eco desse jeito aí agora fazer um eco para fazer uma coisa que o mini o mini empresa vai fazer um totalmente não tá bora 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 vai aquaman se comprou as paradas usa onda quebrando faz a parede seja faz a parede seja calma meu deus céus tá sem problema vamos brincar o calma 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 o bicho todo o que eu acho que é o último de profeira vira 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 tá tudo aí já e ficou preso joga 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 ele joga logo que água é que nós sem grana lá ganha que tá acontecendo cara eu tô aqui ó ó né traça ela salve todo mundo só A sorte foi que eu comprei uma Ares, né? Matei a Deadlock, Jet e Chumber. Então pronto, puxei logo a Odin. Quero que ele se lasque, que ele se puxar também. E novamente eu usei meu cu. É, fica mais difícil da gente entrar, mas pode ser. Não, vou puxar não, então parei. Tá ligado? Tá ligado. Ó, chega aqui pra ver se a gente... Vai, vai, vai. Vum, vão, vão. Me espera, me espera. Eu vou fazer um barulho aqui. Calma. Não se mete comigo. Não, dá cara, não dá cara, não. Calma, calma. Calma, calma. Vai entrando, vai entrando aí, vocês. Vou entrar, abre comigo. Vou entrar igual louco. Vem comigo, vem comigo. Meu Deus do céu. Entra, 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 entra. 130 aí, ô. Só prata. Pronta, pronta. A Jet tá comigo, a Jet. 130, o de óculos. Agostinho Carrara ali, ô. Acosta aí, tropa. Se liga a costa. Agostinho Carrara, meu. 130. Tô ouvindo. Tem ninguém acosta, não. Jet dá um tiro. Tem, tem. Recua, recua, recua. Calma, calma, calma. Calma, água, calma, água. Cai de cachoeira. Resta um inimigo. Tá na água. Água, mete bala. Ixi. Olha que eu botei a cara, eu entrei na frente da bala da Deadlock. Amigo de verdade. Aquela bala era pra você, tá? Morri pra você. Eu tirei 108 da Jet, pô. Agora vai, na verdade. Tá todo mundo, mano. Como ele não perde isso daqui? E aí, fala pra mim. Vamos jogar, mano. O problema é que eu não tenho smoke. Não morre primeiro, cara. Bota teu bagulho aqui em coxa, Deadlock. Eu tirei 10. Bota teu bagulho em coxa. Teu bagulho em coxa aqui, Deadlock. Aqui, Deadlock. Bora, bora, bora. Aquele bagulho em coxa aqui, Deadlock. Granada. Ah, o cara fugou. Acabou, gente, quem vai botar? Eu tô todo nazi com o parceiro mesmo. Ai, meu Deus. Quem mais? Essa joga pra... Essa joga pra... Preste atenção. Quem viu ela ali, chatei. Poxa, bicho, tudo é um bagulho. É pra deixar a água, acabou. Calma, calma, calma. Minhas é algo fisgado. Vai comigo. Esse é o viado. Ô, Seiji, joga assim não, pô. Seiji não, Deadlock. Não é eu. Bota teu bagulho em coxa. Bota teu bagulho em coxa. Não fica a costa não, pô. Seiji, na verdade. Seiji, já seiji. Meus ouvidos estão zuninhos. Apaziada, nós é bom. Nós só não tá achando o jeito certo de ser bom. Vou fazer o seguinte, ó. Não, pega OP não. Pega OP não. Pega não. Eu tô D-OP. Joga normal, por favor. Ai, meu Deus, velho. Três não. Vai quebrar a economia do time, pô. Tão sem vida, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Boa, boa, boa. A gente já matou dois. Valoriza. Vira B, vira B, vira B. Tem aqui. Costa. Ah, retravou, sei. Eu falei, cara, caralho. Tem um na C e um na B. Só que a Spike tá na C. Calma. Seiji, tu pode restar um, tá ligado? Calma, calma. Calma, calma, seiji. Boa, boa. A opção não acabou. Tô com a Spagação. Pega, Spike. Vem de morar, vem de morar. Todo mundo lá. B, pode ser B, pode ser B. Acosta, acosta, acosta. Ai, véi. Pronta, planta, Seiji. Pronta, Seiji. Pronta. Eu não sei o que você. Cala a boca, tô. Boa, pega o P. Mano, vocês só sabem gritar. Cala a boca, por favor. Tá chato, já. Calma, calma. Mas tá bom, calma. Eu sei que todo mundo quer ganhar, gente. Bora fazer... Depende da gente, cara. É ranqueado. Vamos lá, cara. Vamos ganhar. Tá bom. Toda vez que a gente vai na A, não dá certo. Vamos ver. Beto também não dá certo. Olha esse bicho bagunçado. Meu OP. Eu vou enquerça a seu peito no meio do teu... Ô, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, cara. Cuidado. Corre, não, corre, nem vão dar cara. Vai nada. Tem cara aqui, gente. Será? Vem, rapaz. Boa, valoriza. Fica regando. Tá vindo. Tem um costa aí, não tem não? A maré vai virar. Barreira montada. Tá planta? Bombinho já foi. Quem planta, planta. Quem não planta, planta mais. Segura a onda. Ai, caralho. Tem dois costas. Tem exposta. Tá aqui. Tá fora, tá fora. Você tem um... Que isso, cara? Jogava um fio, cara. É isso. Vamos ganhar esse trem, rapaz. O Zé, pede, pede, pede. Pô, pede, compre o escoço. Larga pra mim. Vai ser o que vai acontecer. Ó, vou ficar escondido aí. Não, eu acho que lá não tá compensando pra ela não. Vamos no estilo, quietinho. Vou tentar na... Deixa... Deixa ele... Calma, vai avançar. Espera aí, espera. Ele vai avançar. Ele vai avançar, calma, calma. Não, faz barulho. Ele tá aí. Calma, calma, calma. Faz a parede. Ah, tem aqui. Boa, valoriza, valoriza, valoriza. Passou. Calma, espera o clique. Calma, calma, calma. Não dá cara não, dá cara não, dá cara não. Será que não tá desarmando? Será que não tá desarmando? Não tá, não tá. Ele pode ter rodeado, calma. Não, não. Ele não vai pra canto nenhum mais aí. Não dá cara, não dá cara. Calma, calma. Não, não, não. Não, sai da ponta. Nossa, pronto. Pode morrer aí. É isso. Caraca, jogou demais, hein, Mussarelo. Se eu não fiz nada, só que falo da linha. É isso, cara. Se você tivesse lá da cara, não ia perder. Ai, cara, vamos lá, rapaziada. Que isso, cara. Vocês fazem o jogo ficar mais tênis que o normal, cara. Você é louco. Qual que vai ser, rapaziada? Ó, eu acho que toda vez que nós esvaiar, nós vai de base, hein. De dou cobertura. Vamos ser. A gente tá cheio de água. Nascer, cheio de água, vai. Vou pegar aqui, ó. Não se desiste comigo. Dá pra pegar aqui o Aquinho. Por que tu tá de O.P, bicho? Por que você não pegou a Kill? Por que tu não tá de O.P? Tem que estar lá, bicho. Pra atrasar os caras. Vixe. Conseguiu? Não conseguiu. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Tá de pegar o P. Ah, tá de pegar o P. Mira o P. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Espera aí. Sando que no chão, seco. Você lutou bem. Sai, ela quase fechou. Não tem que jogar com medo, não, meu irmão. Match, ponte. Boa. Calma, rapaziada. Vamos ganhar estranho, cara. Esses caras não ganham de nós nunca. Bora nascer. Seu cinco. Põe ele lá pra ser. Vamos lá. Vamos ser todo mundo. Vamos ser todo mundo. Estou forte de mira. Vai ficar aqui. 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 Vai fechar a costa. Cê, vão vir. Manga nossa pra dar cara. Manga agora. Vai direto. Granada! Manga pra nós dar cara. Segura onda. Tem costa aí também. Tem que nascer, tem que nascer. Se quiser virar, não vira. Cacheira. Parei de montar. Morte mais bombo. Ah, olha essa barra. Você vai aqui no chão. Cê. Tava longe, hein. Ah, não tem. Virando, virando. Lá vai, cara. Virando o ar. Tem ninguém a não? Ganhar, vai. Não tá. Pra que ir atrás dos caras, viado? Fique aí dentro do mob, bicho. Fique aí dentro do mob. Não, chega. Pode ultar, tá? Ou rindo. Fala, seis. Fala, seis. Ai, caralho. Tá desarmando. Meu território. Minhas regras. Vitória dos... Por favor, cala a boca, mas não é lá. Vitória dos... Vitória dos...